VALENDO! VALENDO! Atenção! VALENDO! Opa! Far bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! VALENDO! Oh! vai passar nessa frente vai 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 Oi! Com como 12 milietnamitas. E. Tava. 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 Tava empat. Obrigado. Valendo! Abraba! 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 Atenção então agora! Eu fui avançar no popó, o popó foi me avançar e o índio. Quando eu arrisquei, fez dois, dois, dois. O que ele foi, meu filho? Eu pensei que eu tinha poder, papai! Que sorte! a 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 Ah, não deu, não deu. Cabo Rodrigues, primeiro lugar. Adelaide está aqui, parabéns.